Vocês pediram e eu trouxe aí a receita completa do meu bolo de fubá, feito aí bem rápido, bem fácil, fofinho e mega econômico. Aqui na minha vasilha eu coloco três ovos, uma xícara de chá de açúcar, dou uma leve misturada. Logo em seguida eu acrescento meia xícara de chá de óleo, uma xícara de chá de leite e misturo novamente. Acrescento uma xícara de chá de fubá e uma xícara de chá de farinha de trigo e misturo até que fique bem homogêneo. E para finalizar, uma tampinha de fermento e dá mais uma leve misturada. Agora é só transferir para a nossa forma untada e enfarinhada com manteiga e fubá. A minha forma ela tem 18 centímetros. Levar para o nosso forno pré-aquecido a 200 graus aproximadamente 30 minutos. Esse tempo pode variar de forno para forno e este daqui foi o resultado do nosso bolo de fubá, feito aí bem rápido, bem fácil, fofinho e mega econômico. Espero de coração que vocês tenham gostado da minha receita de hoje. Se gostou não esquece de curtir, de comentar e de compartilhar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.